A polícia de Austin encontrou uma gravação dentro do telemóvel de Mark Condit, o bombista suicida suspeito do ataque de 2 de março. Uma espécie de confissão. É assim que a polícia classifica o ficheiro de áudio de 25 minutos deixado pelo suspeito. Ele não menciona nada de terrorismo, nem sequer menciona nada sobre ódio. Em vez disso, é uma espécie de confissão de um jovem muito proativo a falar de desafios da vida pessoal. Mark Condit, um jovem de 23 anos, suspeito de ter colocado explosivos em várias encomendas da FedEx, ataque que acabou por matar duas pessoas e deixar quatro feridas. Semanas depois, a polícia conseguiu localizar Condit e, no momento de detenção, o jovem ativou a bomba que trazia dentro do veículo onde seguia. Mais tarde, o FBI encontrou material de fabrico de explosivos em casa do suspeito, material muito parecido com aquele que foi encontrado no local do ataque.